O sonho do sultão Uma sábia e conhecida anedota árabe diz que certa feita, um sultão sonhou que havia perdido todos os dentes. Logo que despertou, mandou chamar um adivinho para que interpretasse seu sonho. — Que tragédia, senhor! — exclamou o adivinho. — Cada dente caído representa a perda de um parente de vossa majestade. — Mas que insolente! — gritou o sultão enfurecido. — Como te atreves a dizer-me semelhante coisa fora daqui? — Chamou os guardas e ordenou que lhe dessem cem açoites. Mandou que trouxessem outro adivinho e lhe contou sobre o sonho. Este, após ouvir o sultão com muita atenção, disse-lhe — Excelso, senhor! Grande felicidade vos está reservada. O sonho significa que há vez de sobreviver a todos os vossos parentes. A fisionomia do sultão iluminou-se num grande sorriso e ele mandou dar cem moedas de ouro ao segundo adivinho. E quando este saía do palácio, um dos cortesãos lhe disse admirado — Não é possível! A interpretação que você fez foi a mesma que o seu colega havia feito. Não entendo porque ao primeiro ele pagou com cem açoites e a você com cem moedas de ouro. — Lembra-te, meu amigo, que tudo depende da maneira de como dizemos as coisas — respondeu sabiamente o segundo adivinho. Um dos grandes desafios da humanidade é aprender a arte de comunicar-se. — Da comunicação depende, muitas vezes, a felicidade ou a desgraça, a paz ou a guerra. — Que a verdade deve ser dita em qualquer situação não resta dúvida. Mas a forma como ela é comunicada é que tem provocado, em alguns casos, grandes problemas e polêmicas. — A verdade pode ser comparada a uma pedra preciosa. — Se a lançarmos no rosto de alguém, pode ferir, provocando dor e revolta. — Mas se a envolvemos em uma delicada embalagem e a oferecemos com ternura, certamente será aceita com facilidade. — A embalagem, nesse caso, é a indulgência, o carinho, a compreensão e, acima de tudo, a vontade sincera de ajudar a pessoa a quem nos dirigimos. — Ademais, será sábio de nossa parte, antes de dizer aos outros o que julgamos ser uma verdade, dizê-la a nós mesmos diante do espelho. — E conforme seja a nossa reação, podemos seguir em frente ou deixar de lado o nosso intento. — Importante mesmo é ter sempre em mente que o que fará a diferença é a maneira de dizer as coisas. — E aí — — — — — —